Era muito voltada pra fã O pessoal, a maioria do pessoal não era dançarino Porque me estressou Teve uma menina que tipo, tocou no cabelo do Noah 1, 2, 3, funk E aí gente, como vocês estão? Meu nome é Sofia Melino, pra quem não me conhece E hoje eu vim trazer a minha experiência, a minha história De como eu participei do clipe do Night United Sim, participei do clipe Já vieram mil pessoas me perguntar E eu vim trazer essa experiência Porque várias pessoas me perguntam Como é que eu fiz pra participar Se eu já conhecia eles Como foi minha experiência Então eu decidi trazer aqui pra vocês Que eu acho que é um assunto que várias pessoas gostam E tem curiosidade de saber E pra quem não me conhece Tenho 19 anos no momento E eu sou dançarina Já faço aula Já fazem... Agora esse ano, por conta da pandemia Deu uma parada, né? Mas eu faço aula 7, 8 anos de hip hop Então eu trabalho nessa área Trabalho com dança E em 2019 O grupo Night United Veio aqui no Brasil Pra falar a verdade Eu não conhecia eles Eu soube da audição por uma amiga minha Que também dançava Então ela me contou E eu fazia parte da idade Que eles estavam querendo E pra mim era uma audição de dança Então eu falei Beleza Vou participar, né? Óbvio Eu não conhecia o grupo Eu fui pesquisar quem eles eram, né? E eu descobri que eles eram, tipo Enormes lá nos Estados Unidos Aqui também no Brasil E tinha um público muito grande Principalmente de jovens Eu acho que é por isso que eu não conhecia eles Porque o público deles não é muito a minha idade É um público um pouco mais jovem Mas, de qualquer forma Eu achei que ia ser uma experiência muito legal Eu nunca tinha participado de uma audição real Todos os clipes que eu participei antes E comerciais Foram pessoas que me chamaram Então eu nunca tinha passado por uma audição mesmo Então essa foi a primeira vez Que eu participei de uma audição Com um numerozinho e tal Então eu achei que ia ser uma experiência boa pra mim Mesmo se eu não passasse Então como foi pra me inscrever no clipe? Ele tinha uma restrição de idade lá Mas eu já era bem maior Eu tinha 18 anos na época Não, eu tinha 17 É, eu tinha 17 que eu ainda não tinha feito aniversário Mas eu ainda tava na faixa de idade E você tinha que mandar um vídeo de sei lá quantos segundos pra eles E eles iam te mandar um e-mail se você passasse nessa primeira seleção Mandei o vídeo pra eles Tudo bonitinho E recebi o e-mail de volta Falando que eu tinha passado Pra primeira audição Então eles marcaram Enviaram todas as informações do lugar Horário A audição foi lá no estúdio da Fit Dance Que eu nunca tinha isso também Mas sabia quem eles eram, né E então eu fui pra lá pro estúdio Quando eu cheguei lá Tinha tanta gente Tinha tanta gente Meu Tava lotado aquele lugar Tinha fila pra entrar Então eu já cheguei Já fiquei tipo meio Tudo bom Fiquei meio assustada Assim Mas enfim Entramos lá A audição foi separada Em duas etapas Então foram Tinha tanta gente Que eles tiveram que separar Se não me engano Eram 3, 4 grupos Não lembro quantos grupos eram Mas eles separaram as pessoas Por grupos Aí um grupo lá Fazia a audição Descia Aí outro grupo subia Descia Neste momento Eu não lembro Quando a gente subiu Lá pra fazer a audição Eu acho que Alguns dos membros Já estavam lá Mas passaram uma coreografia Pra gente Se não me engano Eu não lembro Mas Foi o pessoal do Fit Dance Que passou a primeira Eu acho Ou não Foi o Eu acho que foi o Josh É Josh o nome dele? Peraí gente Eu vou confirmar o nome do carinha Que eu não lembro Isso Quem foi que passou a coreografia Foi o Josh E a Annie Né A brasileira E o americano lá E eles passaram a coreografia Foi a coreografia deles mesmo O clipe Aliás O clipe que a gente gravou Foi o Paraná Né Que foi o clipe que eles gravaram Aqui no Brasil Então foi esse clipe Da audição Que estavam fazendo Mas assim Eu achei A minha Minha opinião De como foi a audição Era muito voltada Pra fã Não sendo uma fã Do grupo E sendo uma dançarina Trabalhando com dança Eu achei que foi Foi bem voltada Pra fã Sabe O pessoal A maioria do pessoal Não era dançarino Então assim Minha chance Estava um pouco mais alta Porque eu tenho Uma técnica Maior Do que os Maioria dos participantes Que estavam lá Tinha algumas pessoas Que eram dançarinos Mas era a minoria Assim A maioria Era fã A Annie E o Josh Passaram a coreografia Lá pros Pra gente Que tava Fazendo audição Isso Pros dançarinos Então eles passaram A coreografia Passaram bem rápido Que é o jeito Que eles passam Em audição Eles passam A coreografia bem rápido Pra gente pegar E a gente Eles separavam A gente em grupo A gente dançava Tinha uns jurados lá Que eu não lembro Quem eram Mas tinham Alguns juradinhos Que estavam Olhando a gente A gente participava lá Dançava Fazia freestyle E aí No final Dessa primeira Seletiva Lá no lugar Foram Foram eliminadas Algumas pessoas Então sobraram Eu não lembro Se foi metade Foi algum número De pessoas Que sobraram Pra fazer a segunda audição Então a gente Desceu lá Pro lugar Onde estavam todos Participantes de novo Que passaram Pra segunda seleção E estávamos Nós lá Esperando Porque tinha muita gente E essa Segunda audição Foi com todo mundo Se não me engano Gente Eu tô Falando assim Porque eu não lembro muito Porque como Já fazem Dois anos Né Três Eu não lembro Detalhes Mas eu tô falando Um pouco por cima Então a gente foi lá Pra fazer a segunda audição No mesmo dia Foram todas as pessoas Que passaram Da primeira seleção Fazer essa segunda audição Foi um pouco mais Extensa Então eles passaram A coreografia de Paraná Que foi o clipe Que a gente gravou Então o Josh A Anne passaram Passaram pra gente A coreografia Aí foi a mesma coisa Dividiram a gente Em grupos A gente dançou Fez freestyle Nananã No final eles Decidiram Quem ia passar Ou não Então tava todo mundo Lá sentado Esperando o resultado Aí foram chamando As pessoas Pelos números Aí foram chamando Foram chamando Foram chamando E eu tava tipo Não me chamaram Porque eu fui Uma das últimas Assim que eles chamaram Mas passei Passei pela audição Eu vou deixar Umas fotos aqui Passando Do dia Eu não tenho Muitas fotos Não sei porquê Mas Eu vou deixar Aqui um pedaço Do clipezinho Que eu apareço Eu não apareci Em muitas partes Do clipe Porque tinha Tanta gente E eu vou falar Pra vocês Como foi Durante a gravação Porque me estressou Mas enfim Tá Aí passamos Uhul Vamos participar Do clipe E aí a gente Foi pra casa Fomos embora E se não me engano O clipe era Tipo no dia seguinte Então foi bem rapidinho Eles deram Uma sacolinha Da Rexona Que tava patrocinando O clipe E eles Então deram Uma sacolinha Da Rexona A gente tirou foto Com o grupo Enfim A gente voltou No dia seguinte Pra gravar Realmente o clipe Então quando a gente Chegou lá Tinha café da manhã No dia seguinte Tinha café da manhã Pra todo mundo Então a gente Ficou esperando lá Na salinha de espera Os membros do grupo Já estavam Andando Assim pelo espaço Então Dava pra ver eles Como eu disse Eu não sou muito fã Tipo assim Eu entendo porque O pessoal gosta do grupo Mas Eu pessoalmente Não acompanho muito o grupo E é isso Então eles passavam lá E a gente dava oi E tal E tal Aí chegou o horário Realmente da gravação A gente subiu Todo mundo lá pra sala E gente Era muita gente Muita gente E um ponto importante Que eu quero enfatizar aqui É que o clipe Foi feito Para fãs Então foi Foi E eu entendo Porque é uma maneira De eles conectarem E fazerem os fãs Participarem do clipe Então eu entendo A estratégia por trás disso Não foi um cenário profissional Assim Porque eu já participei De outros clipes De outros artistas E eu consegui diferenciar Sabe Um lugar mais profissional Em que tinham dançarinos profissionais Desse clipe Porque A maioria era fã Sabe Não era dançarino Que trabalha com dança Então Teve essa diferença De De cenário E eu fiquei meio assim Porque Eu não sou fã Então Tipo Eu não vou ficar Em cima Dos meninos E das Meninas lá Participantes do grupo Porque eu trabalho com isso Sabe É um ambiente profissional Para mim Eu senti um pouco De Não profissionalismo Das pessoas Que estavam lá Porque Eles não eram profissionais Eles eram fãs do grupo Então Durante a gravação O pessoal Eu fiquei meio desconfortável Porque o pessoal Ficou muito em cima Dos integrantes Tipo Teve uma menina Que tipo Tocou no cabelo Do Noah Que é o Integrante Do grupo É Eu fiquei meio tipo Gente Calma Sabe Mas Eu entendo O porquê Porque eles são As pessoas que estavam lá A maioria era fã Essa relação De fã E Artista É um pouco Não é profissional É uma relação De emoção Amor Enfim E eu acho E eu acho muito legal Você ser fã E estar participando De um Do clipe Tipo Dos seus ídolos Sabe Então Eu queria ter tido isso Com algum artista Que eu era fã Realmente Imagina Fazer um clipe Do Justin Bieber Eu ia estar tipo Mentira gente Eu ia ser profissional Não ia tocar No cabelo do cara Mas Durante a gravação Eles estavam lá Junto com a gente Então teve bastante Troca Entre a gente E eles Teve bastante tempo Pra gente conversar Eles são muito simpáticos Muito simpáticos Mesmo Tipo Uns amores Tinha uns mais tímidos Obviamente Que não entendiam Português Mas Os mais Que eu lembro Os mais Que conversavam Com a gente Mais animados Eram a Annie Que é a brasileira O Noah Também Conversava bastante O Josh Gente eu tô com medo De errar o nome deles Basicamente Eram eles três Que Tavam conversando mais Com as pessoas Né Porque eu acho Que eles são um pouco Menos tímidos Tímidos Do que os outros Participantes Porque Os outros Ficavam um pouco mais Na deles A Sina Também Conversava Bastante Com Então A Sina Também Conversava Bastante Com a gente Eu não sei Quantas Vezes Me falaram Que eu era Parecida Com a Sina Lá no lugar Porque eu tava Com o cabelo Platinado E eu tava Com uma maquiagem Parecida Todo mundo Que me parava Falava que eu era Parecida Com a Sina A minha conclusão Que eu queria Compartilhar Com vocês Essa foi Minha experiência No geral Foi uma experiência Boa Que eu não me arrependo De ter Participado Porque enfim Era um grupo Internacional Então eu achei Legal a estrutura Foi uma estrutura Bem legal Assim Porque alguns Clipes aqui do Brasil Uma grande pena Em questão De infraestrutura O pessoal aqui do Brasil Demora muito Tipo Atrasa muito Os clipes Eu até posso fazer Outro vídeo Contando Um pouco Da minha experiência Com outros artistas Mas eu achei Que foi bem Organizado até lá A única coisa Que eu Fiquei Meio Desapontada Assim Fiquei meio Irritada Foi com essa questão Do não profissionalismo Das pessoas Que estavam lá Mas eu entendo também Porque as pessoas Eram fãs Então Eu fiquei um pouco Desconfortável Em algumas Ocasiões Assim Que nem eu falei Dessa que a menina Foi lá e tipo Tava tocando O cabelo do menino E o menino Tava tipo O que que tá acontecendo Sabe Mas no geral Eu achei eles super Simpáticos Nenhum foi arrogante Nenhum Tipo Falou alguma coisa Ruim Então no geral Eu entendo Porque O hype Do grupo Principalmente Pra pessoas mais novas Achei a coreografia Legalzinha Tipo Gostosinha Fiquei com a música Na cabeça Uma semana Mas Eu acho que é isso Se vocês tiverem Alguma dúvida Pode colocar aqui Nos comentários Que eu respondo Já tiveram Várias pessoas Me parando Tipo Meu Deus Eu vi que você Participou do clipe Sei lá o que Por isso que eu decidi Gravar esse vídeo aqui Pra contar um pouco Da minha experiência De como foi Do que que eu achei Espero que vocês Tenham gostado do vídeo E dessa experiência Minha que eu tive Bem legal Então comentem Aqui embaixo O que vocês Querem ver Comentem Se vocês Tiveram Alguma dúvida Se vocês Querem perguntar Alguma coisa Pra mim Se inscrevam No canal Tá Se inscrevam No canal Que vão ter Vários vídeos Desse Curte Pra eu ver Que vocês Gostaram Do vídeo E um beijo Até semana Que vem